Vai que vai na terceira porta, vai normalizar Dona Escuta 5076, Sul Lu, Alfa, Juliet, confirme quantos minutos para o cruzamento do campo? Cidade Oxanel M327, está visual com eco 1,90 da Azul, em sala Afirmativo, visual com eco 1,90 da Azul, em sala Oxanel M327, mantendo sua própria separação em sala Repórter a Lave Pronto, cabeceira 1,9 Atenção de separação, repórter a Lave Pronto, na 1,9,6,8 Mas o 5076, o Airbus 3,1,8 da Oxanel, está ciente do seu tráfego, vai repórter a Lave Pronto, cabeceira 1,9 Atenção de separação, repórter a Lave Pronto, cabeceira 1,9,8 Atenção Atenção No setor 5, o chanel 6327 para informação de tráfego, o Charlie 1950 está em voo visual local, mantendo o setor 5, que está em 3 minutos a volta. A canção de atras de decoragem, no atento o eixo de decoragem, pode somar 2 mil paixos, como a direita. A canção de atras de decoragem, no atento o eixo de decoragem, no atento o eixo de decoragem, no atento o eixo de decoragem. A canção de atras de decoragem, no atento o eixo de decoragem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.